É madrugada O sol desponta no horizonte O passarinho deixa o galho em quem pousou Eu me levanto, logo faço a minha prece Agradecendo o nosso grande salvador Logo em seguida eu vou para o meu trabalho Com alegria dentro do meu coração Eu estou sempre admirando a natureza Como é bonito esta vida no sertão Não há, não há, no mundo não há Momento mais feliz ver o dia clarear Estou ouvindo esta linda melodia Na tela mata o passarinho a cantar Anunciando o romper de um novo dia Quebra o silêncio e faz a mata despertar Na primavera toda mata está florida Em cada flor tem seu perfume natural Este perfume vem da própria natureza Não há, não há, não há, no mundo não há Momento mais feliz ver o dia clarear Eu vou deixar, eu vou deixar O tesouro escondido, que muito tenho falado É uma riqueza tão grande que no céu está guardado O ladrão também não rola, esse tesouro sagrado Também só será entregue no grande dia esperado E todo que for fiel será bem recompensado Quando Jesus subiu ao céu, nos deixou bem declarado Não se esturbe o coração, não fique preocupado Eu vou preparar lugar, pode ficar sossegado Aquele que for fiel, também será coroado Não te deixarei sozinho, estarei sempre ao seu lado Este tesouro está oculto Aos olhos da humanidade Ele vai ser revelado no dia da eternidade A igreja está esperando com muita ansiedade E também vamos morar naquela linda cidade Lá não existe tristeza, somente felicidade Se eu pudesse voar ao céu Eu voar ao céu Se eu pudesse, eu deixava fora Este mundo de dor Já não suporto ver O mau comportamento Muitos braço Muitos braços tem vão até Contra meu salvador Sinto na graça Mesmo assim não me sinto feliz Quero partir Quero partir Quero partir Quero partir Pra bem longe daqui Sinto na graça Mesmo assim não me sinto feliz Quero partir Quero partir Quero partir Pra bem longe daqui Pois este mundo está cheio de idolatria Muitos já não acreditam Muitos já não acreditam na salvação E não aceitam mais a realidade Quando pregamos que Jesus Cristo dá o perdão Vivo na graça Vivo na graça Mesmo assim não me sinto feliz Quero partir Quero partir Quero partir Pra bem longe daqui Vivo na graça Mesmo assim não me sinto feliz Sinto feliz Quero partir Eu vou partir Quero partir Pra bem longe daqui Para bem longe daqui Vivo na graça Muitos três mesmos Tem muita gente que vive descuidado Não estão interessados com a vinda do Senhor Estão dormindo o sono do pecado Mas devem ser despertados deste mundo de orgulho Todos que dormem devem despertar Jesus vai vir a sua igreja vai levar Quando Jesus a sua igreja arrebatar Vai nesse mundo muita gente vai chorar Procura aqui, procura ali, procura lá Mas a palavra de Jesus não vai achar Procura aqui, procura ali, procura lá Meu Deus do céu, onde meu irmão está? Todos que dormem devem despertar Jesus vai vir a sua igreja vai levar Quando Jesus a sua igreja arrebatar Vai nesse mundo muita gente vai chorar Procura aqui, procura ali, procura lá Mas a palavra de Jesus não vai achar Procura aqui, procura ali, procura lá Meu Deus do céu, onde meu irmão está? Foi conduzido a cruz Foi conduzido a cruz Ali sofreu Jesus Repadeceu somente por te amar Pilato então falou O que fazer eu vou A multidão logo respondeu crucificar A sua morte ali Gerou a salvação Quando seu sangue precioso derramou A terra então tremeu Quando Jesus morreu E muitos mortos também ressuscitaram Um inocente ali Morreu em meu lugar Para me dar o direito da salvação Um inocente ali Morreu em meu lugar Para me dar o direito da salvação Depois ressuscitaram Depois ressuscitou E para o céu subiu E voltará no dia da ressurreição A sua morte ali Gerou a salvação Quando seu sangue precioso derramou A terra então tremeu Quando Jesus morreu E muitos mortos também ressuscitaram Música 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 Nesta longa jornada que eu sigo Música 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 Por uma coroa Que um dia Jesus prometeu Pois o brilho da minha coroa Eu não posso deixar apagar Quanto mais eu trabalho ela brilha Nunca pode deixar de brilhar Quando um dia afindar esta luta Vê pra mim tudo aqui terminar A coroa já está preparada Jesus Cristo vai me coroar Mais brilhante que o brilho do sol Que ilumina este mundo sem fim Pois assim é a linda coroa Que Jesus preparou para mim Pois o brilho da minha coroa Eu não posso deixar apagar Quanto mais eu trabalho ela brilha Nunca pode deixar de brilhar Viajando pelo Brasil A fronteira atravessei Saindo do meu São Paulo Pelo Rio Grande eu andei Santana do Livramento Um belo dia cheguei Pelo a fronteira da paz Com alegria cantei Louvando o meu Salvador Porque ele é o nosso rei Sete e viz de dois países Por uma grande avenida É a coisa mais bonita Que eu já vi na minha vida Estou com muita saudade Desta terra tão querida Ali Deus tem derramado Sua bênção sem medida A igreja do Senhor Sempre, sempre está florida Brasileiro e uruguaio Em língua estranha falava Falando na mesma língua Conforme Deus ordenava Um cantava, outro sorria E outros também choravam O fogo estava caindo Quando Jesus batizava Os surdos também ouviam E os cegos enxergavam Igreja pentecostal O Senhor é o meu pastor Uma obra abençoada Pelas mãos do meu Senhor Os obreiros são unidos Com carinho e muito amor Eu quero homenagear Dando adeus nosso louvor Aqui vai o nosso abraço De ar lindo e antenor As vezes tenho pensado No meu tempo já passado Revejo a grande mudança Por Cristo fui transformado O velho homem morreu Nas águas foi sepultado Naquelas águas corrente Onde eu fui batizado Aliquidou para sempre O peso do meu pecado O tempo foi se passando O tempo foi se passando Agora já consagrado Dizendo a nova vida E Cristo já tem que ter sido Com o selo da promessa Eu também já foi selado Com esta grande vitória Fiquei mais encorajado Tornou-te realidade Tudo que eu tinha sonhado Já não estou mais sozinho Já não estou mais sozinho Seguido Mas nunca sou derrotado Ninguém não pode impedir O mandamento sagrado Estou cumprindo a missão Que Cristo tem me mandado Pregando o santo evangelho Por onde eu tenho passado Só Deus pode suportar Para abraçar a fêmea da humanidade Querem que Deus seja sujeito A toda a sua vontade Quando Deus manda a chuva Para regar a plantação Já vem a dona de casa Fazendo reclamação Hoje não pode chover Tenho roupa para lavar Se Deus não mandar o sol A roupa não vai se leitar Quando Deus manda calor Ouvi muita gente dizer Sem continuar assim Não sei o que vou fazer Deito na cama Mas não durmo Virando pra lá e pra cá Vejo o dia amanhecendo E não posso descansar Deus devia mandar frio Pra mim seria melhor Muito reclamão do frio Mas o calor é bem pior É Deus então manda frio Por ser um Deus de amor Também o homem reclama Eu gosto mais do calor O calor é bem melhor Até lá no meu trabalho Eu fico mais à vontade Não preciso de agasalho Deus faz tudo direitinho Na hora certa e marcada Ele é dono de tudo O homem Não sabe nada Jesus Cristo breve vem pra nos buscar Nós devemos ficar firme em oração Hoje mesmo pode isso acontecer E não podemos perder o galardão Como vai a tua fé, meu irmão? Como vai a tua fé, meu irmão? Jesus Cristo vai voltar Tua igreja vai levar Como vai a tua fé, meu irmão? Jesus falou que devemos vigiar Para ser livre de cair em tentação E muitas vezes você vive descuidado Tome cuidado com a sua salvação Como vai a tua fé, meu irmão? Como vai a tua fé, meu irmão? Jesus Cristo vai voltar Sua igreja vai levar Como vai a tua fé, meu irmão? Ainda é tempo de você se consertar Para escapar da grande condenação Está na hora de você se consagrar Pra não perder lá no céu seu galardão Como vai a tua fé, meu irmão? Como vai a tua fé, meu irmão? Jesus Cristo vai voltar Sua igreja vai levar Como vai a tua fé, meu irmão? Amigo, abandone seus vícios Pois jogo a bebida Eu fumo também Amigo, aceita Jesus E vamos comigo Pra Jerusalém Escuta um conselho que dou Conselho de um grande amigo O mundo é só ilusão A todo momento tu corre perigo Jesus Jesus me ama demais Por isso não quer ver você padecendo Amigo, abandone esta vida Escute um conselho Não viva bebendo Todos os dias eu passo em frente O pai de te vejo perfeito Enquanto eu vivo alegre E louvando a Jesus Vou ser vivo e sofrendo E quando venho voltando Na outra esquina Te vejo caindo Escute um conselho que dou Aceita Jesus Persiga comigo Amigo, abandone esta vida Jesus te ama demais Por isso não quer ver você padecendo Amigo, abandone esta vida Escute um conselho Não viva bebendo Amigo, abandone esta vida Existe no meu peito uma saudade Saudade de uma terra tão querida Estou atravessando o mar vermelho Para chegar na terra prometida Os meus inimigos me atacam Pois eles só desejam me matar Mas quando eu estiver do outro lado A travessia desse mar vai se fechar O mundo é um mar de sofrimento Preciso este mar atravessar Nosso Deus que deu poder para Moisés Ele promete também nos ajudar Atrás dos inimigos me perseguem Em todo lado para mim não tem saída Na frente vejo o grande mar vermelho Só a fé pode salvar a minha vida Então eu logo cramo por socorro Logo vejo o mar vermelho se abrir Porém os inimigos não desistem Mesmo assim continuam a me perseguir Mas quando eu estiver do outro lado Jamais poderão me alcançar Chegando lá na terra prometida Eu irei para a teca de reina Eu irei para a teca de reina